e aí sim mas também com vocês aqui falar bem-vindos a mais um vídeo do canal vídeo de hoje é mais uma casa do nosso da nossa série de casas tratar em profissões né que é uma série onde eu construo casas com determinadas profissões de 24 né eu sinceramente não sei bem se isso aqui é uma profissão de 24 ou não mas como eu tinha aqui na minha lista eu pensei por que não né é uma habilidade do 24 que forma então pode até já fugindo um pouco da regra pelo que eu me lembro não sei né mas eu não me lembro de ter uma profissão de dj aqui no the sims a mais qualquer forma eu fiz a casa do dj eu espero que vocês gostem e é isso comentem aqui embaixo que vocês acharam qual a próxima construção deve trazer para o canal vai me seguir lá no instagram que é roubar games sim aqui por lá tem outros conteúdos diferenciados e essa é uma casa bem pequena né como vocês também na matanha house eu construí ela em Waze Springs e ela é uma casa bem simples né apesar dela ser bem maluca na parte externa mas é para vocês começarem mesmo um jogo uma coisa assim eu acho que ela não tá aí ela não tá inicial porque os objetos não são tão baratos mas ela é uma casa que dá para você começar né é uma casa pequena e tudo mais então bota o dinheiro aí no seu jogo que dá tudo certo e começou a chegar com ela que eu acho que dá bem legal quando você atinge um nível 10 o nível 10 na carreira de DJ não sei né mas aí eu acho que seria teria que ser uma casa maior né para um DJ bem famoso fazer várias festas e tal então essa casa é uma casa mais pequena mas para um começo mesmo de carreira de DJ então aí na parte da frente ela tem essa fachada mais moderna né fizeram assim mais moderna porque DJ pode ser uma coisa mais moderna talvez coloquei essa parte assim atrás para uma jacuzzi tem mariazinho no segundo andar também tem essa segunda área do outro lado que vai ser maria eu vou botar uma cabine de música né por DJ tocar e eu acho que é bem legal agora que dá para a gente compor músicas né com a expansão aqui veio no vida na cidade se eu não me der na cidade não no uma fama acho que vem uma mesa de composição de DJ uma coisa assim então dá para vocês fazerem também essas músicas eu não pus nessa casa eu pus mesmo a de DJ clássica porque eu não me lembrei na hora e é isso né o último vídeo do canal foi a casa das caixas né uma casa que eu trouxe inspirada em uma série que eu venho na Netflix e tudo mais então eu vou ler os comentários que vocês fizeram nessa última construção e caso vocês queiram que eu leia algum comentário aqui vocês podem deixar aqui nos comentários tá bom deixa eu ver aqui os comentários a Ana Jesus comentou que a casa ficou super bonita porque ela não eu não faço uma pensão moderna nela dessa sugestão Big Bang Life Brasil comentou para mim fazer um terreno adolescente ou jovem adulto para colocar 20 sim e um ótimo 64 64 gente essa condição é coisa bem grande né não sei se eu vou tá fazendo mas é uma sugestão bem maluca obrigada pelo comentário de qualquer forma a AR4 comentou que ela nunca tinha visto uma casa nesse estilo que ela achou muito linda eu fico feliz se você tem gostado da casa deixa eu ver o que mais temos aqui a Mariana Cardoso ela comentou que ela assiste essa série que é bem legal e que a casa ficou linda né então eu fico feliz se você tem gostado da construção o Vitor Amante comentou que ele tá num crush muito intenso com essa casa e que ele amou infinitamente e que poderia voltar com a série do lixo ao luxo né que é reconstruindo casas do jogo e essa série ela não acabou é porque eu esqueço gente de fazer as séries tá eu vou anotar aqui agora a série do lixo ao luxo mensalmente porque eu sempre esqueço mas é isso né obrigado por lembrar o próximo vídeo inclusive aqui do canal vai ser lixo ao luxo já estou prometendo aqui né que o próximo vídeo do canal vai ser do lixo ao luxo então comentem quais quais construções querem ver aqui no canal sobre essa série tá deixa eu ver aqui Janice comentou que ficou muito bonito porque que eu não faço um quadro só com vídeo de casa de séries porque fazer casas de séries demanda muito trabalho e eu não vejo tantas na verdade eu vejo muitas séries mas para mim fazer a casa eu tenho que rever toda a série aí eu não tenho muito tempo então eu e eu fico meio bitolado já contei isso em um vídeo é da casa de Harry Potter né que eu fiz aqui no canal tempo eu onde eu conto mais a minha história como fazer construções sobre desse tipo mas obrigado pela sugestão e comentou também que a decoração ficou maravilhosa e que amou e último comentário da Nicole e Alana ela comentou que achou muito diferente né e bonita sua casa então agradeço muito que comentou no vídeo o comentário de vocês é muito importante o like de vocês também é muito importante então aqui botando para casa já fiz toda a parte externa como vocês viram ali a parte do DJ e tudo mais já estou agora na parte interna da cozinha onde eu fiz a cozinha a sala de TV e a mesa de jantar né acho que ficou uma sala e uma cozinha assim bem interessante bem bonitas bem na vibe assim de DJ eu gostei eu gostei real do resultado que ficou apesar de estar bem pequena né essa casa eu acho que ela tá menor que a casa do veterinário né é porque ela tá bem estreita né do veterinário tinha um espaço a mais eu acho pelo menos não sei essa foi a impressão que eu tive então aí na parte de baixo eu folguei no laranja no preto amarelo preto né um pouco do azul aí no tapete e essa casa ela tem basicamente essa essa vibe azul preto laranja esse amarelo mais dourado e aí no quarto mesmo vai ter uma vibe mais laranja por causa da cama ou então essa essas cores eu acho que ficaram bem legais com esse tema do DJ né lá fora nesse segundo andazinho nesse tá rios mãe sabe eu coloquei duas espreguiçadeiras uma laranja e uma azul não sei se já passou isso mas enfim tô falando aqui e eu tô fazendo o banheiro que é o último cômodo de vou fazer eu espero que vocês tenham gostado dessa construção não esquece deixar o like se não se vê no canal até o próximo vídeo tchau tchau